Boa noite, gente. Boa tarde ainda, né? Que eu tô gravando esse vídeo à tarde. Tudo bem? Saudades de vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas tô de volta. Hoje, num dia muito especial pra comemorar o Dia Internacional da Mulher, né? Queria dizer a todas vocês, o recado hoje é pras torcedoras, é pras mulheres maravilhosas, as palestrinas lindíssimas, lindíssimas. Hoje eu tô com o anel em homenagem ao Palmeiras, de bolinhas verdes, gente, que show. As palestrinas lindíssimas, maravilhosas, essa torcida fanática e apaixonada, da qual eu faço parte, que é do meu Palmeiras, que eu amo até morrer debaixo d'água, com todas as forças do meu coração. Queria desejar a vocês, mulheres palmeirenses, mulheres palestrinas, que o dia de hoje seja mais do que especial. Todos os dias é o Dia da Mulher, mas hoje é a data que se escolheu, né? Se convencionou pra homenagear. Então, feliz dia a todas vocês. E espero que o nosso dia seja comemorado de acordo, né? Afinal, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Vamos dar uma surra nos bambis, nas meninas, né? Vamos logo meter de quatro nas meninas pra elas ficarem felizes e já ganharam o presentinho delas do Dia Internacional da Mulher. Bom, o que eu espero do jogo de hoje? Bom, eu espero do jogo de hoje uma escalação totalmente diferente do que eu vi no último jogo, né? Eu entendo que os jogadores devem ser poupados e tudo mais, mas daí a entrar com o time reserva inteiro já é diferente. Eu tô tentando não criticar e apoiar o máximo possível. Acho que o Roger é um técnico que tá fazendo um bom serviço, ele tem uma boa qualidade, né? Já visto o que ele fez com o Borja, ele conseguiu fazer o Borja marcar. Isso é realmente excepcional, coisa que o Borja não fazia antes, agora ele tá fazendo. Então, vamos confiar e esperar, né? Eu espero que hoje ele não entre com o Tietê, né? Apesar de eu não ser a maior fã do Bruno Henrique, mas eu acho que ele como segundo volante vai muito bem. Então, eu optaria pro meio de campo com o Felipe Melo, o Lucas Lime e o Bruno Henrique. Eu acho que a gente vai conseguir marcar bem e ter uma boa dinâmica de bola, de criação, né? Dudu, não sei se o Dudu vai entrar hoje, se não vai. Quais seriam as opções? Escarpa, de repente? Será que ele tá pronto? Não sei. Vamos deixar a critério do Roger. A única coisa que eu espero é que hoje eles entrem com sangue nos olhos, com muita garra, com muita determinação. Que sejam nós palmeiras, aquele que faz a gente chorar e gritar, entendeu? Que a nossa emoção contagie a todos os jogadores. Eu peço a cada um de vocês, a cada uma de vocês, mulheres principalmente, que mandem energias positivas. Eu acredito muito nessa troca de energia no universo. Então, mandem energias positivas pros jogadores. Pensem, vibrem positivamente a cada momento, a cada instante, pra que a gente consiga fazer com que isso chegue pra eles. A gente já tem mais de 30 mil pessoas que vão votar aquele Allianz hoje. Vai ser na nossa casa. O histórico é muito bom, como não sei se eu já disse, mas os quatro últimos jogos contra o São Paulo em casa, a gente foi vitorioso. Inclusive, o último foi 4 a 2, se eu não me engano, em agosto. E eu tava lá. Eu queria muito estar lá hoje, mas meu filho vai estar lá me representando. Desejo a todos um bom jogo. Espero, assim, que os jogadores sejam contagiados pela nossa vibração. E que a nossa torcida, mais uma vez, dê um show de bola. Que, pelo amor de Deus, o Vitor Luiz entre, não Michel Bastos. Roger, por favor, me escuta. E é isso, gente. Vamos confiar. A nossa zaga tem falhas, tem. O nosso tag tem falhas, tem. Mas a gente tem que confiar e acreditar. Afinal, esse é o nosso time. Se a gente não acreditar e se a gente não botar fé em que, cada dia mais, eles vão aprender com os erros e fazer um bom trabalho, quem vai colocar? Eu acho que eu venho aqui também aproveitar para fazer um apelo ao torcedor. Nesse momento, vamos parar um pouco de criticar. Vamos, pelo menos, tentar parar um pouco de criticar. Focar naquilo que importa. Focar na sociedade esportiva Palmeiras. A gente já tem a imprensa, a gente já tem a mídia, que fala tão mal do nosso time. Nós somos o prato principal de todos. Cada vez que tem um clássico ou um grande jogo, uma final, vem uma contratação e vem uma confusão e é briga de elenco. São coisas inexistentes. Tudo para instigar a torcida e fazer com que a gente perca o foco. Então, acho que esse é o momento da gente apoiar. Vamos analisar. Nós ainda estamos em primeiro lugar no Paulista. Nós estamos em primeiro lugar na Libertadores. Ganhamos de 3 a 0 o primeiro jogo. Tudo bem, tivemos derrota? Tivemos. Tivemos jogos ruins? Tivemos. Mas vamos analisar a posição atual do nosso time. A gente não vê outras torcidas deixando de apoiar times que estão em situação pior do que a nossa. E a nossa torcida é tão linda, tão vibrante. O canto dela ecoa por todos os lados e é tão emocionante de se ouvir. É tão apaixonante ver nos seis grupos que a gente tem no WhatsApp as pessoas debatendo e se emocionando e sofrendo e chorando, né? Por causa da emoção de ser palmeirense, que é inexplicável. É tão apaixonante ver isso, né? Eu acho que a gente devia trazer isso para o nosso dia a dia, né? Focar nas coisas que realmente têm importância, nos resultados que a gente está tendo, nos bons. Vamos esquecer um pouquinho dos maus. Quando a gente tiver maus resultados, vamos procurar pensar nos bons que a gente está tendo, né? No bom momento que, de uma certa forma, a gente está vivendo. Porque não deixa de ser. As derrotas vão existir, nenhum time vai ser invencível. Foi legal enquanto a gente tinha invencibilidade? Foi. Foi maravilhoso. Perder para a gambasada foi ruim? Foi péssimo? Mas, hoje nós temos o choque rei. E a nossa chance de dar a volta por cima e continuar em primeiro, né? E seguir em frente e com um gás a mais para os próximos jogos. Entendeu? Então, vamos lá, gente. Vamos apoiar. Mulherada, vamos apoiar. Eu quero todas lindas hoje à noite no Allianz. Torcendo muito, vibrando muito e contagiando a nossa equipe, tá? Gente, boa noite para vocês. Bom jogo para todos, né? Vamos vibrar. Muita energia positiva, muita garra, muita disposição. Fiquem com Deus e vamos que vamos que o show não pode parar. Concorra uma camiseta oficial do seu time do coração todos os meses. É simples. Baixe o app Onde Ir Cidades e cadastres. É grátis. App Onde Ir Cidades. Disponível para iOS e Android. Link na descrição.